Ei, dá mal chica Por favor, não me mires Sei que sou feio Por favor, não me mires Sei que sou muito feio Pero dame tu mano E verás que te quiero Por favor, não me mires Sei que sou feio Pero dame tu mano E verás que te quiero Ei, sempre nena Siempre te quiero Al final me dijiste Coño, não eres tão feio Te veo um pouco raro Pero não eres muito feio Só que quando me mires E verás que tu mano Siento que te quiero Ei, dale E verás que tu mano Por favor, não me mires Sei que sou muito feio Pero dame tu mano E verás que te quiero Por favor, não me mires Sei que sou feio E verás que te quiero Sou muito feio, muito feio, sou muito feio Mas dame a tua mão e verás que te quero Ei, sempre, nena, sempre te quero Ei, sempre, nena, sempre te quero Por favor, não me mires Sei que sou muito feio Mas dame a tua mão e verás que te quero